Então galera, isso aí é o Rio Araguaia, tô aqui no Porto da Balsa, esperando pra atravessar pra Caseara, no Tocantins, que é o lado do Pará. Essa travessia aí demora 40 minutos no sentido Pará-Tocantins, e mais de uma hora no sentido Tocantins Pará. Aqui a travessia aqui é feita de intervalo aí de uma hora e meia a hora e meia. Eu cheguei aqui agora, vou aguardar aí mais de uma hora, que a Balsa tinha acabado de sair e a fila aqui só crescendo. Aqui o todo me truque, tá ali atrás, no final da fila. É, me truque vazio ou carregado, tá pagando aí R$ 205,00. Carro de passeio paga R$ 75,00. Se o carro de passeio tiver a carretinha, aumenta mais R$ 20,00, vai pra R$ 95,00. Vai pra R$ 95,00. E aí, por curiosidade, eu tirei foto ali da tabela de preços, vou colocar aí pra vocês verem. É, nove eixos, R$ 600,00. E o dez eixo vai pra R$ 635,00, se eu não me falo a memória agora. Um bitrem desse aqui, aliás, um rodoca samba desse aqui, independente de estar vazio ou carregado, é R$ 600,00. Travessei aqui na Balsa aqui, no Rio Araguaia, que liga, que faz a ligação aí do Pará com o Tocantins aí. E é isso aí, moçada. Eu, como eu disse, cheguei aqui ainda há pouco. E vou aguardar aqui a fila só crescendo. Tô no bitruquezinho ali atrás. E vou mostrar pra vocês aí rapidinho aí a travessia, ou pelo menos o começo dela. Que a memória do celular aí tá bem curta. Chegar em casa e descarregar uns vídeos aí, pra liberar mais espaço de memória. Esse caminhão que a gente acabou de passar aqui, o nove eixo aí, ele também atravessa na Balsa sozinho. Paga também os R$ 600,00. Ele paga, atravessa sozinho porque ele é inflamável, né? Carrega produtos, é, carrega combustível, né? É isso aí, moçada. Já embarcamos. Essa aqui é a... É uma das travessias mais demoradas aqui do Tocantins. Eu acho que só perdi ali pra quando o Palmas não tinha a ponte, que era na Balsa, ela também era quase uma hora. Só que lá não tinha intervalo não, lá. Era Balsa praticamente de 15 em 15 minutos. O fluxo lá de veículo também é maior, né? Adiantei o vídeo aqui pra não ficar tão maçante aqui, ó. Essa temporada agora é a temporada de chuva. Então tá bastante cheio o rio. E a demora aí é menos quando isso aqui tá no verão. Que é pra quem conhece Caseara, na temporada de praia sabe como que é, né? O rio baixa bastante e... Tem muitas... Muitas praias, muito, muito banco de areia e muitas vezes a balsa chega até a encalhar. Dependendo da quantidade de veículos que eles colocam. Vou ver se eu consigo... Umas imagens aí da temporada de praia aqui pra vocês verem. Com a baixa do rio... A... Com a baixa do rio... A travessia demora ainda mais. Então aqui... Sentido Tocantins. Saí de Santana. Tô com destino a Palmas. Capital de Tocantins. Aqui já é o lado do Tocantins. Acabam de chegar, parei aqui pra filmar pra vocês verem aqui o... O lado aqui... O lado do Tocantins. É muita água, hein? Alê galera, a outra balsa que... Tá chegando... Descendo rio, nesse sentido mesmo... 40 minutos e nessa velocidade aí ó, o revocadorzinho lá da balsa lá tá levantando muita água ali ó, muita força. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, abraço a todos, fiquem todos com Deus.